Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos deslizam E a cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Alguém igual a você Não vi jamais Princesa 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 Aos olhos do Pai Abro a porta do meu quarto E vou abraçar Solidão batendo em plena madrugada Só peço ao Senhor Pra ter uma família Abençoada Ter alguém Pra dividir os pensamentos Pra compartilhar Dos mesmos sentimentos E olha que nós dois agora Decorando Nosso apartamento Foi difícil esperar Nosso fruto chegar Agora dá pra ver Que Deus nos deu na hora certa Por isso eu vou falar Por isso eu vou cantar Por isso eu vou cantar Um pedacinho nosso Tá na sala Vendo o desenho bagunçando a casa Esse presente veio ensinar Que fomos feitos um pro outro E Deus pra abençoar Um pedacinho nosso Tá na sala Vendo o desenho bagunçando a casa Esse presente veio ensinar Esse presente veio ensinar Que fomos feitos um pro outro E Deus pra abençoar Hoje não sou mais sozinha Ele multiplicou por três Deus foi fiel Mais uma vez 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 Obrigado.